Fala galera, aqui é o Balta Cor, mais um vídeo de last day. Galerinha, junto com a atualização, saiu um trailer mostrando mais do que chegou. Algumas coisas a gente até fez vídeo, algumas coisas não. Então a gente vai passar esse trailer aqui com vocês, um trailer de 1 minuto e 14, 1 minuto e 14, 1 minuto e 14. Eu não sei porque eu falei a segunda vez, não sei, eu falei duas, mas eu vou falar pela terceira aqui. Então a gente, vou passar aqui para vocês, depois eu vou estar comentando aqui, tem muita coisa top aqui nesse trailer aqui para a gente ver, muito sensacional. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, link na descrição do download e da atualização. Acredito que você já atualizou, mas se não atualizou, tem na descrição e na descrição também tem download do Kawaii para você ganhar dinheiro assistindo o vídeo, convidando amigos e tá comprando o parte de temporada ou a versão premium ali da história, tá? Então já estou voltando, falando aqui embaixo. Fique aí com o trailer. Aqui vem um novo desafio. Mesmo eu estando só contra o todo o mundo e não há esperança, eu nasci por isso. Am I afraid? Not at all. The Tchau, tchau. Então galera, vocês viram aí, né? Apareceu bastante coisa, né? Inicialmente aqui a gente tem a torre de rádio, né? Que a gente fez. E tem a eletricidade, a gente já fez aí em vídeo. Eu não sei se as localidades a gente vai nelas novamente, né? Já fiz a torre de rádio aqui na parte elétrica, eu não vou mais nela. Pode ser que aconteça mais história, mais missão nessas áreas que a gente já passou, né? Mas nós temos a torre elétrica aqui, onde a gente teve que consertar ela ali com o gerador e ativar a torre de rádio para a gente poder utilizar o sinal de rádio, né? Foi a missão dessa localidade. A gente fala que tem uma nova história, né? Aqui a gente vê mais uma localização, que a gente foi também a localização ali do vendedor, que ele estava preso ali na rua lá. A gente teve que ajudar ele a se livrar, né? Provavelmente vai ter mais história nessa mesma localidade aí, ó. Ó o zumbi já tudo levantando aqui, ó. Aqui tá até a parte do vendedor aí, ó. E aqui, ó, a gente pode ver, galera, que é um local com trailers, né? Aqui a gente pode ver um banco aqui, ó, uma cadeira. Então é um local em que a galera vai se reunir, né? Aqui passou rápido. O negócio é que as imagens, elas passam rápido, né? Então, ó, aqui já tem... Só queria ver de novo. Ó, essa localidade. É uma parte meio infectada. Igual eu falei, era infectado, ó. Já tem o zumbi preso aqui, ó. Parece uma telha de aranha, né? E aqui, ó, já muda pra outra localidade, né? Que já tem um carango preso aqui. Aqui é a localidade que a galera falou que tinha sombra do helicóptero, né? E vamos ver outra localidade. Olha, já passa tão rápido. Essa daqui, ó, eu não sei se é daquela torre de rádio ou se é uma outra. Parece uma outra, né? Não sei. Ó, aqui já é a floresta. Já tem um cachorro aqui olhando, ó. Já tem uns ossos aí detonados, né? Florestinha. E aí, ó, o céu, ó. Pra quem nunca viu o céu aí da floresta, só tem um zumbi aqui, ó. Perdido, rapaz. Tá camuflado. Ó, aqui já é outra localidade. Ali, ó. Aquela localidade aqui do gerador é aquela que a gente fez, né? Já em vídeo já pra colocar o gerador aqui, ó. Que eu tive que ir na minha base buscar. Aqui o cara tá martelando alguma parada. Martelando. Quebrando, né? Provavelmente pra entrar. Né? E aqui tá dando um rolê de moto. Acho que essa moto já tem no jogo, né? Aqui parece que é aquela nova fazenda lá. Né? Com um poço de água aqui, ó. E eles tão brincando, Rodiana. Ah, eu vou querer fazer isso quando vem essa localidade, hein? Tomara que eu não esqueça, não. Ó, aqui também é a da torre de rádio, né? Que a gente foi. Beleza. Né? Aqui já tá correndo pelas localidades, né? E ali tem um cara falando sobre as localidades do mar. Pra, 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 né? Ó, correndo dos zumbis. Ó. Aqui é uma outra área aqui. Parece aquela área da comunidade, né? Que tem aquela fogueira. Não sei se vai ser. Ó. Né? Ó, aqui, ó. Aqui é a parte do rio, galera. E parece que a gente tem que montar a ponte. Que da hora. A gente vai ter que fazer uma pontezinha ali, ó. E a ponte ficou da hora. Aqui é a área... Não sei se é bem a área do porto. Que parece que vai tomar a área do porto, né? Mas não sei se é a área do porto. Mas a gente tem um barco, né? Inicialmente, a gente olha aqui assim. Né? A gente pensa. Não, então eu vou ter que montar o barco pra ir nessa localidade. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que esse não seja o nosso barco. Ele seja o barco de um outro. Você pode ver que tem até uma pessoa aqui. Então, provavelmente, ou ele vai fazer alguma missão pra esse cara que tem um barco. Ou a gente vai pegar carona com ele, tá? Então, se você montou o barco ou não, acredito que vai conseguir fazer isso aqui da mesma forma, né? Ó como que ele queima isso daqui, ó. Ó, da hora demais. Deu uma porrada. Né? Ó, já tem outro acampamento aqui. Né? Ó, os caras metendo inteiro ali. Ó, já várias localidades, né? Mostrando muitas localidades. Ó o vendedor. Essa parte também a gente já fez. Né? Do vendedor aí, ó. Ele com a minigã detorando todo mundo. Ó o lobo. Ó o lobo. O lobo. O urso. Ó. É o cachorro, né? É o urso. O cachorro. E a mulher aqui com arco e flecha. Pô, arco e flecha não. Arco e flecha é fraco. Aqui, né? Vai ser um dos prêmios novos aí que a gente vai ter. Esta roupa aqui é sensacional. Achei ela muito bonita. Tem uma stand de livro que deve ser só enfeite. Esse rádio aqui, ó. Vai até aparecer. Ele vai colocar um disco lá. Eu não sei se vai ser músicas diferentes, né? E o lança-chamas que aparece nesse trailer. Muito top. Né? Ó o lança-chama, galera. Caraca, hein? Achei muito da hora o lança-chamas, ó. Ó, caraca. Eu tô muito doido pra usar esse lança-chamas. Muito sensacional. Aí, ó. O rádiozinho aí. Né? E parece que... Só que passa muito rápido, né? Parece que ele vai tocar alguma coisa. Mas ele tem uma... Parece que ele tem uma duração aqui, ó. Vamos descobrir como que vai ser esse negócio de pôr ali o discozinho, né? Uma toca infectada. Parece que a moto que a gente já tem só mudou a cor. Né? Ó. Ó a outra moto aí da Twitch, né? Pra quem estiver assistindo lá. Ó, ele já tá escavando o trem. A roupa do lobo aí, ó. Caraca, muito top essa roupa, velho. Essa roupa vai ser show. Outra área infectada aí. Né? Tiro comendo. Já tem umas armadilhas ali, ó. Ó, cara, muitas áreas. Muitas áreas aí. A gente vai ter. E na hora que a bruxa vai pegar, ó. Já some, galera. Muito sensacional. Deu pra gente ver umas áreas aqui que a gente não foi ainda. E eu quero ir em todas. Vai ter muito vídeo aí. Então fique ligado que a gente tem vídeo 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. Deixe seu like. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Eu te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.